Oiê, apareci. Hoje foi um dia muito corrido. Chegamos agora no hotel, não consegui parar aqui pra explicar. E aí, dormi muito pouco, tô com o olho todo vermelho, de cansaço. E assim, eu tô acostumada, hein, a dormir pouco, a acordar várias vezes durante a noite pra amamentar uma vida. E agora tô cansada, real. Aqui são, sei lá, oito e pouco da noite. E é isso, só passando pra dar um oi pra vocês. Estão os lugares tão fechados, shoppings e lugares que a gente podia conhecer e passear. Mas a gente vai dar um jeitinho e amanhã eu volto. Mostrando um pouquinho mais do nosso dia por aqui. Bom dia, tudo bem com vocês? Acordamos, descansamos, porque a gente tava bem, bem, bem cansada da viagem do dia ontem, que foi bem corrido. E tomamos café, e num shopping que disseram que está aberto, vou mostrando pra vocês. E mais tarde, depois do pôr do sol, a gente vai dar uma voltinha por aqui. Mas é isso, vamos aproveitar aqui.